2021 será o ano marcado pela expansão da rede 5G. Muitos países já ativaram sua cobertura ultra-veloz com sucesso, e o Brasil deve entrar nessa lista no mês de maio, com um leilão das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Com isso, o mercado também já vem sendo abastecido com aparelhos 5G Ready, ou seja, que já tenham compatibilidade com a nova tecnologia. De acordo com um estudo da IDC, 35,2 milhões de unidades de smartphones 5G foram vendidas em 2020 nos Estados Unidos, um aumento de 2.280% em relação ao ano anterior. A consultoria estima que até 2024, esse volume chegue a 146,5 milhões de unidades, e a entrada de aparelhos 5G de baixo custo, que devem chegar ao mercado em 2021, será um dos principais catalisadores para o crescimento. Esse otimismo é compartilhado por outra empresa de análise de mercado, a Gartner, que avalia que os smartphones 5G devem representar 35% das vendas totais de celulares em 2021. As vendas de aparelhos compatíveis com a nova tecnologia deverão totalizar 539 milhões de unidades em todo o mundo em 2021. O consumidor brasileiro, porém, deve ficar atento ao adquirir um aparelho 5G, especialmente se for importado. Uma coisa a ser observada é o seguinte, o fato do seu celular ser um celular 5G que está vindo de fora, por exemplo, isso é muito comum, foi muito comum na geração 4, por exemplo. Você comprou o celular que estava em outro país, que está configurado, que está setado, para operar nas três faixas de frequência que eu mencionei, lá do país de origem dele. Quando você traz para cá, o Brasil opera o 4G em três faixas de frequência diferentes dos Estados Unidos. É claro, dessas três faixas, algumas delas acabam tendo uma sobreposição, por isso que o roaming acaba funcionando. Quando você vai de um país para outro com o seu celular, ele acaba funcionando, mas ele nunca funciona muito bem, porque não são essas três bandas que vão acabar batendo. Acabam batendo uma, com muitas fortes, às vezes duas faixas de frequência que acabam batendo. Então, ele em função do roaming não funciona bem. Quando você importa um celular como esse, ele também acaba não funcionando muito bem por conta disso. E com o 5G, temos que vai acontecer a mesma coisa. Já há vários aparelhos compatíveis com a tecnologia aqui no Brasil. A Motorola responde pela maior parte deles, inclusive oferecendo compatibilidade com o 5G DSS. Anote aí todos os aparelhos Motorola compatíveis com a nova tecnologia. São eles o Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G100 e Lenovo Legion. Aproveite para conhecer, no link abaixo da janela deste vídeo, os modelos de smartphones compatíveis com o 5G, que já estão disponíveis por aqui. E prepare-se para o futuro!